Mistério, mais um mistério, assassinato ou suicídio. Um turista francês foi encontrado morto no quarto da pousada, onde estava hospedado em boa viagem. As lesões na vítima deixaram a equipe de perícia intrigada, porque os pulsos estavam cortados e uma faca foi cravada no peito. Acompanhe aí. O turista francês Henri Guigui, de 57 anos, estava hospedado sozinho há dois meses nesta pousada, localizada na rua General Luiz Malé, que fica no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O corpo do turista francês foi encontrado no final da tarde por funcionários da pousada. Eles contaram para a polícia que sentiram falta de Henri, porque tinham combinado algo com o francês, que não deu retorno no horário combinado. Foi aí que os funcionários resolveram arrombar a porta, que estava trancada pelo lado de dentro. Logo em seguida, os funcionários levaram um susto ao ver o corpo do turista em cima da cama. Henri estava com a faca cravada no peito e com cortes no pulso. As lesões no pulso aparentemente levam para um suicídio. Aparentemente sim. O que o senhor pôde constatar na cena do crime, Perito? Assim, não havia uma bagunça no quarto onde ele foi encontrado. Estava com... havia urina no local, algumas manchas de sangue no piso. Para uma pessoa que vai se suicidar, cortar os poços e depois travar a faca no peito, isso é possível? É incomum, mas é possível. O delegado plantonista do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa que esteve no local disse que só a perícia e os exames no Instituto de Medicina Legal vão poder dizer o que de fato aconteceu com o francês. Verificamos que a porta estava trancada, não tinha sinal de arrombamento, não tinha sinal de luta corporal dentro do quarto. O que estranha é o fato dele ser encontrado com uma faca cravada no peito, né? Ele apresentava também corte nos pulsos, nos dois pulsos. E é muito precoce ainda para falar se trata-se de um homicídio, de um suicídio. A gente vai instalar um inquérito para apurar e esclarecer as circunstâncias da morte dele. Os pertences do turista foram encontrados no quarto? Tipo, dinheiro, equipamentos eletrônicos? Sim, os pertences deles estavam no quarto. Um notebook, um celular, um tablet. Aparentemente, não apresentava nada que foi levado do apartamento. O delegado ainda falou como era o comportamento do francês nesse período em que ele esteve na pousada. Falaram que ele é uma pessoa muito reservada, muito quieta, não mantinha contato com ninguém lá praticamente. Eles não sabem amigos, não sabem se tem parentes aqui. Eles nunca viram na pousada ninguém junto com ele, não conseguiram se recordar de nenhum momento que ele tenha chegado ou saído com alguém dentro da pousada. Eles não sabiam muito respeito do hóspede. A polícia agora vai acionar o consulado para tentar localizar a família do turista. Agora, como eu disse, a gente vai procurar amigos, procurar familiares, né? Alguma testemunha, alguém que possa esclarecer algum fato. Vamos fazer contato com o consulado também para ver o que conseguimos de informação sobre ele. Tentar procurar informação de todos os lados, né? Afim de esclarecer esse fato. E de acordo com a Polícia Civil, o caso vai ser investigado pela Delegacia de Boa Viagem. Ainda não há confirmação de que se trata de homicídio ou suicídio, como no primeiro caso mostrado lá no bairro da Tamarineira também. A polícia também informou que não conseguiu contato com a família do turista francês que foi encontrado morto nessa pousada.